Música Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. A dica e a técnica de hoje é principalmente para você que está iniciando agora no ramo da plantação, começou a plantar, comprou plantas na floricultura, levou para casa, só que está com aquela dificuldade enorme de planta que parou no tempo, estagnou, não está florescendo, tem umas amicocas que está feia, ou uma violeta, ou uma rosa do deserto que não cresce. Eu quero te apresentar, uma colher desse adubo será a salvação de todas as tuas plantas, principalmente aquelas que nunca viram adubo. Isso aqui gente, é açafrão da terra, ou cúrcuma, como muita gente conhece. Beleza Victor, mas por que que cúrcuma vai fazer as plantas crescerem e desenvolverem? A gente sabe que o açafrão, ele é rico em B1, B2, B3, além de tudo tem cálcio, potássio, magnésio, os complexos. Então ele tem uma gama enorme de todos os micros e macronutrientes que a tua planta precisa para crescer e desenvolver. Pega 2 litros de água, preferência água sem cloro, e uma totalidade mais ou menos desse jeitinho aqui de colher de sopa de açafrão. Todo mundo tem na cozinha, coloca aqui dentro perfeitamente. A gente mexe muito bem, de 2 a 3 minutinhos. Pronto, depois de mexido muito bem, o que a gente faz agora? A gente pega esse adubo líquido, corre lá na nossa plantinha, que já está um tempinho sem flore, ou que está um tempinho sem crescer e desenvolver, e a gente molha perfeitamente desse jeitinho aqui. Todo tipo de planta pode molhar, Victor, de quanto em quanto tempo eu vou ter que fazer essa adubação aqui na minha planta? De 7 em 7 dias, ou seja, você pode intercalar também, tá bom? Já que você faz adubação com esteco de gado, ou faz com farinha de osso, de 7 em 7 dias, você intercala. Cada semana, um. E além de tudo, além de esse adubo ajudar a tua planta a desenvolver, crescer, ficar mais bonita, ele ajuda o sistema radicular da tua planta, ainda ajuda a não ter praga, nem nematode, nem aqueles fungos, não ajuda também até aqueles mosquitinhos que ficam sobrevoando as plantas, tá bom? Então o açafrão, ele é uma gama grande, para ajudar a tua planta a ficar assim, ó, bem bonitinha, bem verdinha, e ajudar ainda, depois que você for fazer adubação em cima, com o ultradubo, ativar melhor e ficar bem mais bonita. Victor Horta Navarana está aqui para te ajudar, primeiramente, para você que está aqui, chegou até aqui no finalzinho, e não esmagou nesse like ainda, esmaga, para ajudar o nosso trabalho, para ajudar os nossos vídeos, e outra, faça parte do nosso grupo no WhatsApp também, com o ddd61982879416, e se inscreva no canal. E acesse esse vídeo também aqui, se você está com problema com praga nas plantas, eu te ensino a fazer um inseticida mais barato, simples e prático, para você aplicar na tua planta, e te livrar de todas essas pragas que estão acontecendo. Victor Horta Navarana, até a próxima, e um grande abraço!